E o Pito, chamando jogada, botou na frente, vem chute pro gol, o Espínola defendeu, chute do Bruno. É de três jogadores na barreira, o Espínola, vamos atingir a metade do primeiro tempo. Três Brasil, um Paraguai. O Alcão toma a distância pra cobrança, dá aquela paquerada, correu pra bola pra esquerda, vem jogada ensaiada, agarneia. Olha o toque, pô, puxou, é pro Lino, o P2, o Espínola. Aí no meio do caminho, ali o Pito botou na linha de fundo, ainda pode pintar o cruzamento. A ponta cabeça ali, mas parece que tá legal. Olha aqui, Santos virou o jogo, pra cima da ponte preta, finalzinho. Rodrigo, ponte preta a um, Santos, dois. Ela vem pela direita, domina Marcel. Marcel puxou, topo, desvio. Espínola pegou! Esse é o golaço da seleção brasileira. O toque do Dieguinho foi brincadeira. Vamos ver de novo. Olha o Marcel, ele puxa. Olha o toque do Dieguinho. Nossa Senhora, hein, Dieguinho. Ali pra câmera. Olha, olha o show. Leandro Lino, de frente. Léo bateu, o Espínola largou. Céu de novo, o Dieguinho, o Espínola. O doque do Dieguinho é bom, meu garoto. Pegou. E os efetos incríveis do Espínola. Defesa do Guinto. Olha aí, o chute de defesa do Espínola. Olha. O Ferrão tomada de bola incrível. Marcel voltou no Ferrão, bateu. Defendeu o Espínola. Bata na correria, pinta na quadra ofensiva. A última tocação é o Ferrão. Agora técnico, campeão do Brasil. Já três vezes, né? Ele foi campeão. Foi o pessoal. Incrível. Olha lá a volta, Rodrigo. Acabou atingindo o goleiro. Escolando. Vai. Vai. Ela veio pela canhota. Pito, conseguiu o driblinho curto. Daniel puxou. Daniel bateu para o gol. Mergulha. Espínola. Defesa. Vieira do Vale, no Rio Grande. A galera mandando muita mensagem. Meu Deus. Lino. Lino. Que passe para o Gadeia. Já pediu de... Lino. Salve, Espínola. Bonitinho isso, mano. Olha aí, ó. Tapinha. Do Espínola. Agora o Gadeia está jogando demais. Já há muito tempo. O Gadeia está jogando. Comprida, agora esticada. Desviou. Espínola deu um tapa. Ficou para trás. Girou. Ferrão. Ficou para trás. Ferrão. Pegou de novo o Espínola. 278. 39 anos. Parabéns aí para a Itapiranga que morre. Que sabe fazer o Pito. Chamando jogada. Botou na frente e vem chute. Pro mal. O Espinola defendeu. Cute do Bruno. É de três jogadores na barreira. Espinola, vamos atingir a metade do primeiro tempo. Três Brasil, um Paraguai. Alcão toma distância para a cobrança. Dá aquela paquerada. Correu para a bola. Esquerda, vem jogada ensaiada. Gardeia. Olha o toque. Puxou. Olha para o Lino. Pegou a Espinola. No meio do caminho, o piso botou na linha de fundo. Está de final cruzado. A ponta cabeça ali, mas parece que está legal. Olha aqui. O Santos virou o jogo para cima da ponte preta. Final. Ela vem pela direita, domina Marcel. Marcel puxou. Toco. O desvio. E o Espinola pegou. Vai ser um golaço da seleção brasileira. O toque do Dieguinho foi brincadeira. Vamos ver de novo. Olha o Marcel. Ele puxa. Olha o toque do Dieguinho. Nossa Senhora, hein, Dieguinho. A microcâmera. Olha o show. Leandro Lino. De frente. Léo bateu. Espinola largou. O Marcel de novo. O Dieguinho. O Espinola. O gol é bom, meu garoto. Pegou. O defende. Incríveis do Espinola. Defesa do Guido. Olha aí o sítio de defesa do Espinola. Chegou o Ferrão. Tomado do Guido. Marcel voltou no Ferrão. Batou. E perdeu o Espinola. Bata na correria. Pinta na capa ofensiva. Último a tocar foi o Ferrão. Agora a técnica foi o campeão do Brasil já três vezes, né? Ele foi o campeão. Foi o campeão. Incrível. Olha lá a volta. Rodrigo. Que dia. Terminado o jogo. É o momento que o Rodrigo não conseguiu dar sequência e acabou atingindo o goleiro Espinola. O que vem pela canhota? O que vem pela canhota? Pito. conseguiu o driblinho curto Daniel puxou Daniel bateu pro gol mergulha, espínola defesa dinheiro do vale no Rio Grande a galera mandando muito mensal defendeu, Lino Lino que passe pro Gadeia já pediu de... Lino salve, espínola bonitinho olha aí tapinha do espínola agora o Gadeia tá jogando demais já há muito tempo olha a comprida, bola esticada, desvia espínola, deu um tapa voltou pra trás, girou ferrão voltou pra trás ferrão pegou de novo espínola 278 39 anos parabéns aí pra esta pirâmide que morre sabe fazer fashion, né? foi uma bonita hoje eu sou de... ... ... ... ...